Esse é o Acapso, e nós vamos falar do caso do prefeito de Araucária, que se casou com uma menina de 16 anos e nomeou a mãe dela como secretária de turismo de Araucária, né? Oh, que beleza, né, cara? Tá mandando bem o prefeitão aqui, como é que é o nome do cara? É... Hissam Hussein Deirani, 65 anos, casou com Kauane Houdi Camargo, de 16 anos. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Bayek de Siwa, Jonathan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, pessoal, o pessoal tá muito chateado com isso daí, tá fazendo um caso danado disso, mas eu sinceramente não vejo nada de mais. Pô, menina, 16 anos de idade, não é nenhuma criança, é jovem, é verdade, mas também não é como se ela estivesse comprometendo a vida dela com isso daí, né? Enfim, o cara tá se dando bem ali, tá virando um sugar daddy nessa altura, né? Dando dinheiro pra garota, mas e daí, né? O dinheiro é dele, a vida dela é dela, eles fazem o que quiserem, né? Eu não tenho nada contra isso. Lembrando pra todo mundo que muita gente fala de pedofilia, mas a idade de consentimento no Brasil é 14 anos. Então, se ele estivesse casando com uma menina de 13 anos, aí sim seria um absurdo, não teria nenhuma lógica pela lei brasileira, né? E pela ética libertária, é pedofilia, não é pedofilia? Olha, na ética libertária, meu amigo, uma vez que os pais estão de acordo e a menina tá de acordo também, não tem ninguém sendo obrigado a nada, qual que é o problema, meu amigo? Deixa de moralismo, pô. O cara vai lá, vai ser corno, mas vai ser corno feliz, pô, tá certo, né? Capim novo, burro velho gosta de capim novo, meu amigo, é isso daí, né? Caramba, que triste essa mensagem, né? Apaga esse trecho aí, que ficou muito feio isso. Mas, enfim, é uma expressão que o pessoal usa, né? Enfim, no final das contas, eu, particularmente, do ponto de vista moral, não tenho nada contra isso. Duas pessoas aí com capacidade de tomar decisões na própria vida, então resolveram tomar decisão, é isso daí. A parte que você pode considerar realmente amoral ou imoral é justamente a nomeação da mãe da garota para um cargo, né? E por dois motivos. Primeiro, porque o prefeito tá certamente dando um cargo, talvez, em troca de alguma coisa, será? A gente pode imaginar esse tipo de coisa. Eu não sei, né? Pode ser que ela seja uma pessoa realmente muito competente para ocupar esse cargo. Mas a gente sabe que no Brasil o que não falta é a nomeação de pessoas incompetentes apenas por laços escusos, laços de amizade ou laços de parentesco e coisa e tal. Então, o fato dele nomear ela como secretária de turismo é meio estranho, né? Isso pode estar consumindo recursos lá da cidade e aí já é uma coisa imoral. Além disso, você pode ver pelo outro lado, né? Pode ser que a mãe tenha convencido a filha a fazer isso em troca do cargo. Então, você pode entender até que a mãe também aí tem uma certa responsabilidade. Será? Não tô dizendo, eu não conheço. Não conheço ninguém aqui nessa família, não sei o que que se passou, né? Do ponto de vista libertário, meu amigo, a gente não tem esse negócio de moralismo, não. Tá todo mundo fazendo de acordo com o que quer e sem problema nenhum? Pronto, qual o problema? Não tem nada de mais, né? Aqui o Proclamas, né? Pra quem não sabe, quando você vai se casar, você tem que fazer Proclamas, que é divulgar o seu nome, porque afinal, se você já for casado com alguém, a outra pessoa pode avisar, ó, não pode casar não, porque já foi casado, tem algum outro rolo qualquer. Enfim, fizeram Proclamas aqui, se casaram e pronto. Não tem nada de mais. Dentro da lei aqui, tudo certinho. E mesmo da Rédita Libertária também, como eu falei, não teria nada de errado, uma vez que os pais, que são os tutores da menina, acharam que por bem era o justo pra ela. Isso daí, né? Não vejo nenhum problema, não. Se fosse uma coisa que fosse irreversível, que ela estivesse comprometendo a vida dela pra sempre, talvez fosse um caso um pouco mais trabalhoso, né? Mas não, né? Ela vai estar casada com um cara, o cara já tá meio velho mesmo, 65 anos, daqui a pouco bate as botas, ela herda um dinheiro aí, ó, amigo, qual o problema, cara? Tem vantagem pra todos os lados aí nessa história, né? E aí, sendo de livre e espontânea vontade, não sendo ninguém obrigado a nada, por que eu teria algum problema com isso, não é mesmo? Então, é isso daí. O único ponto que eu vejo aqui de estranho é o caso da nomeação da mãe dela para a secretária, né? Será que isso foi alguma forma de pagamento ou a mãe dela tem, de fato, qualificação pra exercer o cargo? O que você acha? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.